Se dependesse de mim, pensando bem, depende. Eu ia até lá, prendia ele por empregar uma menor. Assim eu fazia o meu trabalho, você economizava 600 e eu não tinha que emprestar mais 400. É formidável a maneira como você encara isso. Com esse pensamento, Gertrude, você podia salvar o mundo. Ah é? Pois me mostra onde eu estou errado, seu estilo. Me ensina. Pra você tirá-la das ruas, você só coloca na lista de nativas até completar a maioridade. Aí então, quando sair de sua custódia protetora, ela volta de novo pra rua onde recomeça sozinha. Ela precisa de alguém que acredite nela, alguém que cuide dela. E esse alguém somos nós ou é conforto, mas seja quem for, sua alma pode ser comprada. E por mil dólares você pode comprar? Vai mostrar que me importo. Ah, e faz uma outra coisa que também é importante. Talvez você possa entender isso, compra a permissão dela. De quem? Pra fazer o quê? De conforto pra sair. Ela pagou um preço alto quando voltou, pagou um preço alto quando deixou, por mil dólares. Posso comprar pra ela o direito de voltar sem problemas se as coisas forem volta a ela. Aí então será direito dela, porque ela fez o que conforto queria. Porque no que diz respeito a ela, conforto é o único lar que ela já teve. Tá legal. Tá legal. Vale os 400 dólares pra tirar você dessa enrascada.